Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Para quem não me conhece, me chamo Nabila Kennedy, sou bacharel em administração, especialista em recursos humanos e atuo na área de consultoria acadêmica e prestação de serviços acadêmicos há mais de seis anos. No vídeo de hoje, como vocês viram na descrição, é um vídeo sintetizado, um vídeo mais tranquilo, não vai ser igual o último vídeo que postei ontem, que foi o vídeo sobre o passo a passo do relator na educação infantil, que foi quase um filme de 56 a 58 minutos, mas aquele vídeo lá, para me explicar melhor para vocês, é um vídeo que eu reuni todas as informações necessárias para o aluno que vai ter o seu primeiro contato com o estágio. Como vocês aqui que estão presentes nesse vídeo, possivelmente já tiveram essa experiência de desenvolver o estágio 1, o 2 já é mais simplificado, então posso estar lembrando vocês aqui de algumas coisinhas que vocês podem ter esquecido sobre a ordem de confecção, mas é bem tranquilo mesmo, até porque o estágio da educação infantil, assim como eu já citei em outros vídeos, é muito semelhante ao dos anos iniciais do fundamental, mudam-se pouquíssimas coisas. Então, é isso. Antes de mais nada, se inscrevam aqui no canal, comentem, deixem suas dúvidas, ou comentem para engajar, para que esse vídeo possa chegar cada vez a mais pessoas. e curtam, compartilhem com seus colegas de faculdade, que vai ajudar bastante o canal e também vai ajudar outras pessoas a alcançarem esse conteúdo, tá? Eu fico muito grata por isso. E vamos lá para o vídeo. Estou aqui em um ambiente, como também fiz com o da educação infantil, é um ambiente de gestão. É um ambiente do estágio 3 de pedagogia, mas que vai ser padronizado também para os outros estágios. É o mesmo sistema, só muda de fato o estágio, né? Mas aqui dá para exemplificar para vocês como se estivesse no seu ambiente. Vocês já sabem, né, pelo fato de ter realizado da educação infantil, que aqui no seu ambiente só vai aparecer carta de apresentação de estágio. Não vai ter documento de estágio e não vai ter cadastro de estágio. Essa carta de apresentação, vamos relembrar aqui, você vai imprimir, pedir o tutor de sala para assinar ou o polo e levar na unidade escolar que você vai realizar o estágio, né? Juntamente com uma ficha de associação que o polo vai te entregar para você recolher essas informações da escola e levarem para eles. Aí, depois que eles te associarem no sistema com a escola, vai liberar aqui esses dois itens, que é documento de estágio e cadastro de estágio. No cadastro de estágio, vai ser o momento em que você vai cadastrar a sua tabela de horários. E lembrando que o estágio 2 dos anos iniciais, do fundamental, é igual o da educação infantil. Então, será uma carga horária de 150 horas. Como é de 150 horas, você vai ter que fazer a mesma divisão. Então, dividir aí, dependendo da carga horária que você realizar o seu estágio. Se você vai fazer 4 horas na escola, 3 horas, 6 horas, é só dividir 150 por 4, 3, 4, 3, 4, 5 ou 6, dependendo da carga horária, para ver a quantidade de dias que seria. Então, é isso. E nessa parte de documentos de estágio, vai ser onde você vai encaminhar a ficha de avaliação e ficha de acompanhamento. Lembrando que a ordem correta é Imprimiu carta de apresentação, levou na escola devidamente assinada, retornou para o polo com as informações da escola, o polo te associou o estágio, vai preencher aqui em cadastro de estágio a tabela de horários, e após isso, você vai aguardar, quando você finalizar esse cadastro de horários, vai liberar uma documentação, que é a carta de aceite, termo de compromisso e cadastro da empresa, que são os documentos de convênio. Aí, quando você imprimir esses documentos de convênio, que você assinar e pedir o supervisor de campo para assinar, o polo para assinar, e encaminhar para o polo, para que eles consigam postar, porque é diferente da ficha de acompanhamento e avaliação, quem envia esses documentos de convênio, com códigos, chamados códigos, para diferenciar desses outros aqui, é o polo, é pelo sistema deles. Aí, após isso, quando for validado, der um ok, é que vai ser liberado o sistema para vocês postarem o relatório. Isso foi uma situação que aconteceu com bastante frequência no ano passado, porque não sabiam que precisava fazer isso, que precisava validar termos de compromisso e cadastro da empresa e a carta de aceite, para conseguir postar o relatório de estágio. Então, muitos alunos ficaram dependentes disso, do sistema liberar. E demora um pouquinho, então, se eu fosse você, já providenciava essa documentação de convênio. Assim que liberar, recolhe a assinatura, encaminhe para o polo, para vocês ficarem tranquilos. E após isso, é que vocês vão focar na confecção do seu relatório, e vocês irão focar também no preenchimento da ficha de acompanhamento, que foi outro, porém, outra questão que deu muita dor de cabeça para muitos alunos. A ficha de acompanhamento, você tem que descrever as atividades realizadas, mas de acordo com o plano de trabalho docente. Você não vai, ah, eu realizei tal coisa em cada data. Não. Vai lá no seu plano de trabalho, como expliquei até no vídeo aqui da educação infantil, aí lá vai ter atividade 1, atividade 2, só copia e cola na descrição. É uma padronização, então é a forma correta. E aí sim, as datas e as horas, você vai colocar de acordo com o que você fez, e também vinculado ao plano de trabalho. Se na visita à escola tem 4 horas em plano de trabalho, e no seu estágio você fez 6 horas diária, mesmo assim você vai seguir as 4 horas, e pegar as 2 horas restantes também com outra atividade, e colocar no mesmo dia, na sua ficha de acompanhamento. E assim sucessivamente. Não é que você vai colocar 6 horas, ah, porque eu fiz 6 horas na escola, 4 horas na escola, que você vai fechar a sua ficha de acompanhamento com essa carga horária. Não. Você tem que respeitar o que está dentro do plano de trabalho docente. Certo? Então, após isso, essa análise aqui da documentação que nós fizemos, é que eu vou explicar agora sobre o seu relatório de estágio. Eu estou até com a estrutura da educação infantil, que vai ser a mesma coisa, gente. Ó, vou até puxar aqui, e vou mostrar para vocês. Eu estou aqui com o da educação infantil, mas é a mesma coisa dos anos iniciais. Vocês podem usar até a mesma estrutura do relatório passado. Para quem não fez, para quem não fez o estágio da educação infantil, ficou de dependência, ou porque migrou de instituição e teve que pegar dois estágios, tem vídeos mais antigos aqui no canal, e tem esse último também que eu postei, que já facilitaria, né, para vocês entenderem como você deve fazer em cada etapa. Nesse caso aqui, vai preencher tudo certinho, colocando o estágio 2 dos anos iniciais do fundamental, capa contra capa, sumário, deixar para atualizar depois, mas esse aqui já está atualizado porque foi o vídeo de ontem que eu postei. Acabei deixando até aberto. Introdução, mesma coisa. Vocês podem deixar até a mesma introdução, tá? Vai mudando aqui, estágio curricular 2 dos anos iniciais do fundamental. Aí você, onde foi realizado? Se foi outra escola, coloca outra escola. Sempre mudar o que foi da educação infantil para os anos iniciais. Gente, é uma dica de ouro que eu estou dando. Leituras obrigatórias. As leituras obrigatórias, eu já deixei salvo os textos, tá? No link desse vídeo aqui para você que não tem acesso. E eu vou até fazer uma análise para vocês aqui sobre a temática, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se está em download para mostrar para vocês. Acho que foi essa parte aqui. Aí aqui é para vocês entenderem como vocês irão falar sobre o texto escolhido para os anos iniciais do fundamental. Mas é basicamente igual a interpretação que vocês fizeram da educação infantil. Você pode pegar citações desse artigo aqui e desde que é referenciado de forma correta, colocando o autor, o ano, as aspas, dependendo do tipo de citação que você fizer. e aqui ele fala sobre a interdisciplinaridade como movimento articulador no processo de ensino-aprendizagem. Se você leu esse artigo todo e você não conseguiu compreender ainda o sentido dele, o que eu faço quando isso acontece? Eu vou lá, pesquiso no Google a importância da interdisciplinaridade no processo de ensino-aprendizagem. Coloco o PDF desse seu artigo que vai ser as possibilidades dele me entregar mais conteúdo relevante quanto a esse tema. ou então pesquiso o que é. Eu faço isso, gente, interdisciplinaridade no processo de ensino-aprendizagem. O que é? Aí ele vai ter ali o contexto e eu vou conseguir compreender e refletir sobre aquilo ali para me descrever nas leituras obrigatórias. Certo? Então aqui ele também fala que a discussão sobre a temática da interdisciplinaridade tem sido tratada pois dois grandes enfoques epistemológico e pedagógico. Ou seja, a gente sabe que os anos iniciais de frente da educação infantil ele vai trabalhar com a interdisciplinaridade que vai ser um processo de adaptação dos alunos para os próximos anos da educação básica. Então ele vai ser a inserção de disciplinas, vai ser um momento que cada disciplina vai ter o seu conhecimento específico que vai ser adaptado às séries, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então a interdisciplinaridade ela está presente para um processo preparatório nos anos iniciais do fundamental para que o aluno ele tenha competência no desenvolvimento de suas habilidades para lidar com as séries futuras. É basicamente isso. Então você vai refletir sobre esse contexto e vai pesquisar também citações. Podem achar aqui, por exemplo, aqui tem citações como essa que é enorme mas eu uso particularmente eu uso citações grandes porque quando você usa aquela citação extensa fora do parágrafo você economiza linhas. E como é uma página e meia eu já uso essas estratégias para evitar fazer textões, né? Então eu economizo tempo e entrego algo que está de acordo com o solicitado. Não é errado você copiar a citação, né? Você realizar a cópia daqui da citação e referenciar ela no seu texto porque está no artigo que eles direcionaram. Então está tudo ok. Vocês conseguiram compreender um pouquinho sobre as leituras, né? E aí vamos voltar aqui. Feito aqui, leituras, uma página e meia igual da educação infantil vamos entrar para o relato da análise do projeto político-pedagógico. Gente, se vocês fizerem na mesma escola permaneçam com a mesma orientação a mesma análise que vocês fizeram do PPP dessa escola. Caso seja uma diferente como eu já expliquei no vídeo da educação infantil eu não tenho o costume de analisar PPP de cada instituição isso seria um pouco uma loucura, né? Porque eu já faço muitos trabalhos então imagina um tempo que eu ia perder com um documento de 200 a 300 páginas seria quase impossível então eu já faço com base você pode usar o da educação infantil para basear como se fosse também o dos anos iniciais então não tem muita diferença mas eles não vão olhar não eles não conseguem observar ou ligar para cada escola e falar como foi o aluno não, gente essa instituição o grupo Croton ele é extenso demais ele é enorme então aqui para ter o controle sobre o desenvolvimento de estágio de cada aluno é muito difícil então eles confiam no que o termo de validação entrega, né? como tem o termo de validação desses estágios é basicamente assinatura do que seria isso seria assinatura do supervisor de campo que te acompanha em sala demonstrando que está ok o que você está enviando para um caso que você está enviando no relatório mas muitos ainda não sabem porque vocês geralmente não entregam um relatório para que o supervisor de campo eles analisem e eu acho que nem faz questão porque tem muita questão tem muitas atividades ali que não competem tanto ao supervisor de campo mas ali é como se fosse só uma confirmação de que está tudo ok que você está cumprindo que está dentro dos parâmetros mas não vamos nem nos aprofundar sobre isso, né? mas enfim é só basicamente uma confirmação de que estaria tudo ok o relato da análise do plano de trabalho docente do mesmo jeitinho como no outro vocês vão citar aqui como é o plano de trabalho a sua forma de metodologia de trabalho os recursos utilizados enfim preencha numa página e meia se for a mesma escola bem se não pode usar também a mesma orientação para essa parte aqui na dos materiais didáticos da escola a mesma coisinha então assim gente imagina que dá para você usar da educação infantil mudando poucas coisas é basicamente isso por isso que eu nunca gravei um vídeo aqui no canal dos anos iniciais fundamental porque da educação infantil também é a mesma coisa se você mudar a leitura se você mudar planejamento de aula se você mudar o que referenciar a educação infantil e colocar anos iniciais fica sendo a mesma coisa aqui na proposta de atividade para abordagem dos temas contemporâneos transversais eu coloquei até essa tabelinha para vocês verem para mim fica mais fácil colocando isso daqui para poder adicionar essa parte o tema contemporâneo transversal que poderia ser trabalhado nos anos iniciais aí eu coloco a quem será destinado da primeira primeiro a primeira quarta série então você vai colocar aqui tempo de duração você vai colocar aqui o tempo de duração duas horas um dia objetivos é bom colocar acho que só um objetivo não precisa ter objetivos específicos metodologia o passo a passo aqui pode ser primeiro a um primeiro a quarto momento ou primeiro a quinto momento colocando por exemplo se eu escolhi aqui multiculturalismo que foi algo que eu citei que eu tinha citado da educação infantil eu vou criar aqui cinco etapas cinco momentos que poderiam envolver o multiculturalismo como atividades a serem desenvolvidas com os alunos os recursos a serem utilizados eu usei retroprojetor eu usei cortina eu usei caixa de som eu usei microfone avaliação como se trata de turmas que envolvem os anos iniciais fundamentais já se trabalha com métodos quantitativos uma avaliação de forma mais digamos assim criteriosa não apenas a qualitativa que é aquele acompanhamento sobre desenvolvimento mas que você não foca tanto na desenvoltura do aluno porque educação infantil é mais algo de acompanhamento sobre desenvolvimento de habilidades as cobranças são mínimas e é isso essa parte aqui está tudo ok relato da entrevista com o professor regente se você a sorte seria dos alunos que realizaram a entrevista e vai ter o mesmo supervisor de campo dos anos iniciais nesse caso vocês podem usar a mesma entrevista caso não vai ter que fazer novamente uma entrevista ou se preferir também não precisa nem fazer tem coisas ali que eu já passei por essa situação em que os supervisores de campo não sabiam responder muita coisa então você mesmo teria que criar porque deveria ter algumas respostas aí você mesmo pode criar não há problema ou diversificar um pouquinho do estágio anterior em seguida relato da reunião pedagógica ou conselho de classe a mesma coisa se vocês quiserem podem até copiar o mesmo relato da outra reunião de conselho de classe ou reunião pedagógica e direcionar aos anos iniciais se tiver alguma coisa focada em educação infantil em atividades do campo da experiência você vincula a interdisciplinaridade dos anos iniciais próximo será o relato do levantamento de materiais de apoios específicos e tudo mais a mesma coisa você vai mudar o que tiver direcionado a educação infantil então se você tiver algum material já pronto só mude o que não for e segmenta para os anos iniciais do fundamental em seguida relato do processo de implantação da BNCC na escola é isso gente a mesma coisa do PPP também o material que você vai analisar e tudo mais se você for em uma instituição diferente do que você fez da educação infantil você vai fazer algumas modificações apenas para direcionar também para os anos iniciais porque tem muitas vezes principalmente BNCC e PPP quando a escola só oferece aquele tipo de ensino específico aí acaba sendo muito objetivo para aquele campo então assim se for de um campo da educação infantil qualquer coisa um informativo que você já tiver construído bota para os anos iniciais relato da análise dos instrumentos avaliativos utilizados pelo professor do mesmo jeitinho a forma de avaliação aqui só que vai mudar porque como entra na interdisciplinaridade dos anos iniciais você vai ter que inserir outras formas de avaliação também aí vai entrar sala de aula invertida tem a partir de situação problema tem vários tipos de instrumentos avaliativos para os anos iniciais que seria já a interdisciplinaridade que você pode inserir aqui fazendo então essas modificações então nessa parte tomem muito cuidado porque geralmente instrumentos avaliativos da educação infantil são muito limitados o próximo relato da análise da atuação da equipe pedagógica no acompanhamento da disciplina sendo sincera eu acho que isso daqui deveria ter somente para os anos iniciais e finais que anos finais do fundamental seria para outros cursos de licenciatura porque não voga tanto para a educação infantil mas enfim como é padronizado a gente até compreende mas aqui você vai citar também e prestar muita atenção porque o que referir à educação infantil você vai direcionar para os anos iniciais do fundamental então é só ler o que você já construído da educação infantil e fazer essas modificações relato da observação eu sempre uso tá esses diários esses formatos aqui porque eles eles economizam linhas e fica bem curtinho o que eu tenho que escrever mas aqui vai depender muito de quantos dias de observação você colocou lá por exemplo são 12 horas de observação mas na águila são 12 horas e aí você vai e coloca dois dias porque você fez seis horas de estágio então serão dois diários na águila eu fiz quatro horas sendo que são 12 horas coloque três diários então vai depender do que você colocar na sua ficha de acompanhamento aí você pode só copiar por exemplo tem essa tabela aqui eu criei minha tabelinha ctrl c não sei se vai falar aqui gente mas ctrl c ctrl v e assim vai no plano de aula os planos de aula se eu não me engano são seis então você vai ter que criar seis e voltados para os anos iniciais do fundamental uma dica se você atuar ter o seu estágio direcionado ao primeiro ano do ensino fundamental vocês podem usar os mesmos planos de aula da educação infantil caso seja em turmas mais avançadas aí sim você vai ter que especificar os conteúdos para as turmas segundo, terceiro, quarto ano aí vocês terão que direcionar para essas turmas certo? e a mesma coisinha do plano de aula aqui eu faço nesse formato que fica mais detalhado fica mais organizado e aqui também seriam seis então é só ctrl c ctrl v para ter a planilha organizada aqui a tabela organizada o relato da apresentação do plano de aula para o professor na Bila eu nunca apresentei esses planos de aula mesmo da educação infantil gente é tudo criado eu também tenho que criar para poder desenvolver esses trabalhos como se houvesse esse encontro como se houvesse essas descrições essas orientações correções eu crio exatamente tudo porque a gente sabe que para falar assim em análise o relato do que o professor falou basicamente era uma coisa assim você poderia mudar isso daqui ou então está muito bom na prática é isso mas na teoria tem que ter uma página e meia então o que você não conseguiu preencher também você pode complementar com citações colocando no google a importância da análise dos planejamentos de aula dos estagiários na visão docente pdf desse seu artigo e vai ter muito referencial sobre isso ou então você mesmo criando você mesmo criando na sua imaginação o relato da regência a regência seria a aplicação dos planos de aula em sala de aula então aqui os relatos de regência como são eu não sei se depende da carga horária eu não sei se são três são seis também acho que são seis porque tem que ser de acordo com a quantidade de plano de aula aí vocês vão colocar seis relatos de regência eu coloco nesse formato como mostrar para vocês porque é mais fácil aqui já está mais tranquilo aqui eu vou fazer a descrição certinha como está lá no plano no diário de observação e vou escrever minimamente para preencher uma página e meia então está tudo ok uma página e meia ou duas no tempo de validação de estágio também esse aqui ainda está printado porque eu estava explicando para a educação infantil e a mesma coisa aqui vai aparecer aquele que você digita eu geralmente copio aqui ctrl c vou aqui abra em word vou mostrar para vocês imagino que é isso gente copiei aqui vou abrir aqui outra aba em word e é do mesmo jeitinho que vocês fizeram no semestre passado aí eu vou aqui colo aí imagino que aqui está editável aí eu vou editar colocar meu nome RA matrícula curso modalidade de distância atividade de estágio que seria estágio curricular obrigatório 2 na escola x coloco o nome da escola após isso o que eu faço aqui vai ter o campo para assinaturas eu vou em arquivo salvar como vou salvar na área de trabalho porque aí já ficaria mais fácil para me localizar área de trabalho renomeio aqui termo de validação e coloco em pdf já salvei aqui e aí eu iria imprimir assinar pedir minha supervisora de campo ou supervisor para assinar também e depois é só anexar aí já está pronto aí depois era só anexar no relatório vou fechar esse daqui e iria só anexar no final do relatório aí eu iria deletar o que já estava e vou aqui para você inserir o termo tem arquivo página inicial e inserir aqui em cima eu vou inserir seleciono imagem e vou aqui buscar o termo acho que eu tenho até imagem aqui que eu estava gravando ontem e pronto imagina que esse aqui está assinado está tudo bonitinho e é só isso em considerações finais também você pode basear no seu da educação infantil então você vai falar sobre a relevância que teve aí o que eu tinha até começado foi de suma importância realizar o estágio curricular obrigatório 2 dos anos iniciais do fundamental para compreender como é o processo de interdisciplinaridade que baseia as leituras obrigatórias compreendendo como é o processo de ensino didático do docente a partir de disciplinas específicas como é realizada a construção do conhecimento por meio dos digamos assim dos recursos disponibilizados pela escola enfim vocês vão criando ali possibilidades e também abordando alguns tópicos do seu relatório que você desenvolveu citando leituras planejamento de aula relatos de regência diários de observação e N e N outros e é só isso gente não esqueçam também das referências porque as referências vocês terão que colocar até o das leituras obrigatórias das leituras obrigatórias colocando um autor ou autores colocando título disponível colocando o link ou então a série ali porque como está ali compactado que será o link também que eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo aí você coloca a data de acesso e pronto mas também colocar todas as referências que vocês retiraram desde os planos de aula que tem lá os links que vocês utilizaram é só copiar e colar aqui embaixo tudo, tudo, tudo citações que foram retiradas de outros sites coloquem aqui e de forma organizada seleciona todas as referências vocês vão aqui de A a Z para colocar em ordem dá um ok tenha certeza que as referências que você selecionou está alinhado à esquerda corpo do texto aqui é zero nenhum aqui espaçamento simples e aqui é zero PT e pronto tem que estar assim não selecionando aqui eu acabei selecionando o título de referências mas é só o conteúdo e pronto gente basicamente é isso por isso que eu nunca gravei um vídeo também dos anos iniciais do Fundamental porque é a mesma coisa da educação infantil porém tem muita gente que tem dúvida e acaba assim ah eu não acredito que eu passei por aquela dor de cabeça da educação infantil e estou me deparando agora com o estágio dos anos iniciais do Fundamental não se preocupem tanto porque se você já tem essa estrutura é mais fácil você fazer as modificações do que você criar um do zero porque é a mesma orientação espero ter ajudado vocês espero ver vocês aqui com mais frequência porque eu também vou estar postando aqui com mais frequência os conteúdos próximos vídeos também de relatório de gestão que seria o último relatório da licenciatura do curso de licenciatura em pedagogia projeto de extensão portfólio de prática pedagógica docente e demais conteúdos de outros cursos então espero ver vocês aqui com frequência muito obrigada pelo carinho pela atenção fico feliz em ajudar vocês de alguma forma fico muito feliz também em ver os comentários de vocês eu acabo não conseguindo responder muitos comentários porque minha vida é muito corrida com relação a trabalhos é gente enfim uma turbulência mas eu fico muito grata em ver vocês aqui tá obrigada de coração se inscrevam no canal comentem aqui suas dúvidas e comentem também para poder engajar chegar em cada vez mais pessoas direcionadas ao curso de graduação de pedagogia porque é isso pretendo ajudar vocês aqui no máximo que eu puder um beijo